Amados irmãos e irmãs, mais um dia. E que belo plano de fundo nós temos aqui. O altar, a taipa, esse lugar que Padre Léo rezou. Até esses eucaliptos que estão aqui são os mesmos de quando iniciamos a comunidade, há 27 anos, há 28 anos, que faremos dia 12 de outubro desse ano. Um lugar muito especial, onde Padre Léo vem a rezar, rezou santas missas, se colocava de joelhos aqui diante da cruz do Senhor, em cada via sacra que rezávamos todos os anos. Por isso é um lugar especial e você é convidado a vir visitar. E Padre Léo nos diz, O Senhor tem enorme paciência, pois está acostumado a plantar, espera crescer, rega, capina. Se você quer que o Espírito Santo cresça na sua vida, para dar frutos de amor, paz, alegria, bondade, doçura, temperança, deixe a semente de Deus crescer. E devemos dizer, obrigado Pai, por Tua paciência com cada um de nós. Obrigado Pai, por acreditar em cada um de nós todos os dias. Obrigado pelo dom da vida. Obrigado pela semente que lanças no meu coração nesse dia. Obrigado Senhor, porque estás regando meu coração, estás limpando as sujeiras. Obrigado. É importante agradecer as graças e bênçãos que nós já recebemos de Deus e continuarmos nesse processo, deixando a ação do Espírito Santo ir nos purificando. Obrigado pela misericórdia de Jesus, pela oferta de Cristo na cruz. Obrigado por Sua ressurreição, por vida nova, por estar caminhando conosco. Quantas coisas boas temos a agradecer. E agradeço pela vida do Padre Léo também, por tudo aquilo que ele semeou e plantou no meu coração. E no coração de você também que conheceu o Padre Léo, mas que te converteu e conheceu ele depois da sua morte. Obrigado ao Padre Léo, obrigado a Deus por ter chamado e escolhido o Padre Léo para semear o amor de Deus, semear a Palavra de Deus em nossas vidas. Segundo mistério do texto de Betânia, motivo Marta. Olhando para Marta, peçamos a graça de trabalharmos para a restauração de nosso corpo e nos colocarmos a serviço da transformação do mundo. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Jesus manso e humilde de coração, faz em nosso coração semelhante ao vosso. Nossa Senhora de Betânia, ensina-nos a graça do acolhimento. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, a fazer um retiro em nossa comunidade. eventosbetânia.com.br Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe. Deus os abençoe.